A Unidade Básica de Saúde do União da Vitória, na Zona Sul, registrou uma superlotação ontem. O que causou demora nos atendimentos e, claro, indignação nos pacientes. No início da noite, o movimento era tranquilo na Unidade Básica de Saúde do União da Vitória. Poucas pessoas na recepção. Cenário diferente do encontrado pela Juliana quando procurou atendimento na UBS por volta das 4 da tarde. Mesmo com uma escala de médicos completa, a unidade estaria lotada. Ela só passou por consulta quase 3 horas depois. Com suspeita de covid, foi orientada a procurar a UPA do Jardim Sabará. Estou com tontura, muita dor de cabeça, febre, sintomas de covid. Tanto que fui atendida e me pediram para ir lá para a Sabará fazer o teste de covid, porque aqui no União da Vitória não tem. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o tempo médio de espera na unidade, nessa segunda, foi de 3 horas para casos considerados menos graves. A UBS do União da Vitória ainda apresentou o problema no painel de senhas, que ficou travado por horas. O seu Jorge acompanhava o filho que já tinha passado por atendimento no dia anterior e aguardava o resultado de exames. Chegou por volta das 2 da tarde e só foi atendido depois das 6. Vem com mais carinho o povo, porque aqui em Soraya tem 30 mil prontuários. 30 mil prontuários daqui, que ficam aqui dentro. Fora o pessoal que vem de fora. Vem desse lugar vizinho aqui, vem até de gente de Candé para cá. Gente dos distritos, vem tudo para cá. Todos que têm seus postos de saúde, chegam no sábado, domingo e feriado, vem para o União da Vitória. Inscreva-se no sábado.